Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lojão X fazendo mais um vídeo para vocês aí, ó Muitas novidades chegando para essa primavera, verão 2018, tá ok? Olha só, que shorts lindos, coloridos, tá? Com lycra, tá? Maravilhosos, um mais lindo que o outro Olha só, que espetáculo Tá? Muita novidade, tá gente? Aqui é na fábrica, tá? É só aqui a parte de acabamentos Jardineiras, shortinhos coloridos Tá? Short jeans infantil Tá bom gente? Tá saindo remessa para nós, short jeans infantil Olha que lindos Tchau É que top, gente Tá vendo aqui a fábrica, tá? Eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas agora Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lojão X Mostrando alguns produtos pra vocês, tá? Na linha de produção, tá ok? Olha, shorts coloridos Com lycra, tá? Ó Lindo Tá vendo? Veste super bem, gente, ó É mais lindo que o outro Olha só que top Tá? Matéria boa Muita qualidade, gente, ó Estica, tá bom? Estica muito Tá um barulhinho aí, gente Que não está aqui perto da rua Entra o barulho aqui no salão, tá bom? Ó, lindo A compra mínima no atacado, gente É doze peças, tá? No mínimo quatro por modelo Enviamos pra todo o Brasil, tá ok? Pagamento pode ser feito cartão de crédito Parcelado pelo bairro de seguro Boleto bancário à vista Ou depósito bancário Esse já são infantil, tá, gente? Ó Infanto e juvenil Olha que pequenininho Tamanho do quarto Tamanho quatro Ao dezesseis Ó, do quatro ao dezesseis Esse é o cantinho, tá bom? Olha que lindo Show de bola Aqui Ó, gente O material, o acabamento que nós trabalha É metal, tá? Pra ver esse acabamento aqui É tudo de metal Tá vendo? Ó Aqui atrás, tá vendo? É que tem pessoas que usam Plástico Aí Poucas vezes que lava já estraga Tá? Então É um material de muita qualidade Ó Ó o barulho Tá vendo? É metal negro, tá vendo? Todos os acabamentos Deixa eu pegar Isso Tá bom, gente? Então é isso aí É Se inscreve em nossos canais No YouTube É Lojão X Oficial Tá? Lojão X Oficial no Facebook Lojão X Oficial no Instagram E E curta nossas páginas aí, tá bom? Um forte abraço a todos Olha aí, gente Lojão X Oficial Tá? Esse é o carro das entregas Ok? Pode ir É Então, gente Também faço entregas Pessoalmente Uma vez por mês Na região Nordeste, tá? Começando Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia Segipe Alagoas Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Nesse caso Eu entrego sempre rodoviárias E aeroporto O cliente só paga Após o recebimento da mercadoria Tá ok? Inclusive Dia 10 Dia 26 Do 10 E 2017 E 2017 Agora Eu vou estar fazendo entrega Nessas localidades Por favor Pode digitar Lojão X Oficial no Facebook E obter mais informações Pegar os nossos números No WhatsApp E chamar nossos atendentes Um forte abraço Para vocês Beijos Obrigado.